Nós estamos aqui no cenáculo do Espírito Santo com um dos sacerdotes que vai explicar o significado dessas cinco essências escolhidas por Deus para juntas tornar um único azeite, o azeite da Santa Unção. Eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 22, quando diz O senhor poderia então explicar para a gente o significado de cada um e o porquê Deus escolheu cada uma dessas essências para compor o azeite da Santa Unção? O azeite da Santa Unção era um composto divino, porque a função dessas essências era exatamente trazer para as pessoas uma consagração, uma vida de bem-estar em todos os aspectos, em todos os sentidos. No caso, por exemplo, da mirra, que era exatamente uma essência usada apenas em cerimônias muito especiais. Era uma essência usada apenas por pessoas de alto poder aquisitivo, mas que a pessoa deveria juntá-la durante toda a sua vida. Era um troféu, era uma vitória para a pessoa. Temos aqui a segunda essência. A canela seria uma essência que, para produzi-la, primeiro as pessoas tinham que limpar a árvore, tirar tudo que não presta, tirar as coisas nocivas, para que a essência viesse a brotar e trazer os benefícios para as pessoas. No nosso caso, a pessoa tem que, então, retirar tudo aquilo que não convém e que prejudica a fé, no caso, como a dúvida, o medo, a ansiedade, o orgulho. Se o pecado em si, essas folhas secas... Sem a limpeza não ia florescer. E o terceiro, a terceira essência... O cálamo é uma raiz. Essa raiz só funcionava se fosse quebrada e aí liberava a essência. O que nós temos visto é que muitas pessoas estão sofrendo e o problema dessas pessoas exatamente está na raiz da sua vida familiar, da sua vida sentimental. São pessoas traumatizadas. Problemas na raiz. Na raiz. E essa essência seria para curar a raiz espiritual. Exatamente. E exalava o perfume. Exalava o perfume. E a quarta essência? A cássia só era usada em fins medicinais. No caso, haviam pessoas enfermas fisicamente, mas espiritualmente falando, há muitas pessoas enfermas espiritualmente também. Era a utilização da cássia para cura. Cura interior, cura exterior também. E como também cicatrizar enfermidades e cortes e etc. Que também, como foi dito pelo sacerdote, hoje também é usada por Deus para curar espiritualmente e fisicamente. E o quinto e o último, a última essência que é o azeite. Exatamente. Sem o azeite, realmente não havia como funcionar espiritualmente essa combinação aromática que Deus pediu. O azeite representa o Espírito Santo. Quer dizer, o auge, o principal. Quando há a ação do Espírito Santo, movido por uma ação da fé, que é a unção, esta ação, então, funciona para curar, libertar, transformar e renovar a vida de qualquer pessoa. Foi Deus que instituiu o uso da santa unção, esses cinco elementos, juntas, tornando-se uma. Quer dizer, através destes elementos escolhidos por Deus, usado na unção, meu amigo Deus, Ele está chamando você para receber a unção com esta santa unção, este azeite da santa unção, para que você e a sua família, neste sábado do jejum coletivo, seja santificado, separado para Ele. Por isso, nós vamos misturar aqui, agora, estas cinco essências. Por favor, sacerdotes, vamos misturá-las, porque assim como estas cinco essências se tornarão uma, assim também, através desta unção, você se tornará um com o Espírito Santo, a sua família se tornará uma com o Espírito de Deus, e haverá restauração física, sentimental, profissional, familiar, conjugal, em todas as áreas da sua vida. Aonde tocar, meu Deus, este azeite, chegará a santificação, chegará a cura para os doentes, a libertação para os viciados, depressivos, chegará a reconciliação familiar, a união, a paz para a família, chegará a prosperidade, a causa na justiça será julgada, é o que nós determinamos aqui, desde o cenáculo do Espírito Santo, diante da arca do testemunho, em nome de Jesus. Amém.